Eu fiz E não nego não Não sei se tem a ver com você Tem coisas que não dá pra dizer Eu quis Ainda bem que eu não tenho patrão Não foi fácil, vou dizer pra você Nunca é fácil, você deve saber Que enfim Não há um jeito Melhor te dizer Não repare Eu vou botar pra fuder Nunca foi Nenhum jogo de azar Vai dar bola Até o seu dedo sangrar Eu vim Pra mudar tudo de lugar Não me importo O que você vai dizer Não me importo O que ninguém vai pensar Ninguém diz O que a gente vai ser quando crescer Não sou eu Quem vai mostrar pra você Certas coisas Não tem como aprender Mas enfim Não há um jeito Melhor te dizer Não repare Eu vou botar pra fuder Nunca foi Nenhum jogo de azar Vai dar bola E até o seu dedo sangrar Pois por ar o preço é maior Isso não é nenhum favor E o resto E o resto é problema seu Volto a dizer Que eu não vou parar E não há porquê Não posso mostrar pra você Como se constrói Como se destrói Aprenda a gostar por você Por favor Pois por ar o preço é maior Isso não é nenhum favor E o resto é problema seu Volto a dizer